Você que é o famoso Chiquinho? Você que deu o cabo da Patrícia? Ela era uma putinha muito da gostosa. Era mesmo? Era? Porra, Chiquinho. Eu vi pelas fotos. Aquela ali foi pro céu muito bem comida. Eu imagino. Quer provar? Aquela ali é outro presentinho pra nós? Presente igual a Patrícia? A Patrícia era namorada dos meus sonhos, cara. Você queria ficar com ela? E não ficou por quê? Porque o cuzão do Leonardo falou que ia contar tudo pro chefe. E aí você queimou o cara? Claro! Ele queria ser o touro da Patrícia também. Mas eu deixei ele com a minha margem também. Você comeu ele também? Comi? Porra, Chiquinho. Você não deixa nada quieto, né? Eu vi as fotos de como você deixou a Patrícia vir. Você viu, é? Eu fiz um bom trabalho, né? Muito. Escuta. Quer dizer que você ficou com uma lembrança dela, é isso? Deu pra ver, é? Você cortou um pedaço dela, é isso? Cortei. Comi e engolhi. Teta de menina rica tem gosto bom. E esbarriga. Eu imagino, cara. Você tá me entendendo muito bem, né? Muito, muito. Escuta. Me conta. Pra que a Patrícia tava aqui? Eu não quero falar disso. Vai, cara. Me fala. Quem é o chefe? Aí! Uma polícia aqui acha que eu sou o Hockey! Eu não acho, não. Eu tenho certeza. Eu tô com você. Eu tô com você. E aí E aí E aí Eu tô com ele.